Música Olá, comer legumes e verduras faz bem para a saúde, disso todo mundo sabe. A Organização Mundial da Saúde inclusive recomenda a ingestão de pelo menos 3 porções de hortaliças por dia. Mas será que o brasileiro consegue colocar isso em prática? Para incentivar o consumo desses produtos e promover uma alimentação saudável para toda a família, a Embrapa Hortaliças lançou um site com receitas e dicas de como comprar, conservar e consumir esses alimentos. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio vamos conversar com Milza Moreira Lana, pesquisadora da Embrapa e criadora do site Hortaliças na web. Tudo bem, Milza? Obrigada, tudo bem, obrigada. Eu que agradeço você ter vindo. O brasileiro se alimenta bem na sua avaliação? Em média, considerando todas as regiões brasileiras, o brasileiro consome um terço da quantidade de hortaliças e frutas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. E quando a gente olha para as crianças, como é que fica a situação? Bem, os números também são do Ministério da Saúde, um aumento da obesidade mesmo entre crianças, que indica sim uma alimentação desbalanceada, muito calórica, com poucas frutas e hortaliças. E qual a consequência disso para a nossa saúde? As consequências são bem ruins. Veja bem, frutas e hortaliças, que é o grupo que a gente está falando aqui hoje, claro que a alimentação saudável inclui grão, laticínio, proteína animal, mas restringindo aí as hortaliças, que é o nosso assunto, elas são essenciais porque são fontes de vitaminas, minerais e fibras, que são essenciais para a saúde. E elas são a principal fonte. Você vai ter pouco desses elementos em carnes, laticínios e grãos. E se sabe que algumas doenças crônico-degenerativas, a incidência é menor, você tem menor probabilidade de ter essas doenças, diabetes, câncer, doenças cardiovasculares, quando você tem uma alimentação rica nesse tipo de alimento. Por isso que é importante começar a ensinar essa alimentação saudável desde cedo. Sim, desde criança, né? Inclusive, não só pela questão de prevenir doença, mas pela questão mesmo. Se uma criança tem deficiência de vitamina A, ela vai ter problema de pele, problema de gengiva, falta de cálcio, vai ter problema na formação dos ossos e dos dentes. Então, a mesma nutrição bem básica mesmo, né? Que nutrientes essenciais para a manutenção da vida vem desse grupo de alimentos. Bom, a tarefa de alimentar bem as crianças, né, é dos pais, mas as escolas também podem ajudar? Podem, e o governo tem um programa interessante nesse sentido, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que prevê, inclusive, que 30% da merenda possa ser adquirida sem a licitação de pequenos produtores, justamente visando a abastecer a escola com produtos locais, produtos frescos e perecíveis, que entra não só frutas e hortaliças, mas principalmente este grupo de alimentos. Então, sim, essa é, ela não é só importante, como já é uma, um programa que foi adotado pelo governo brasileiro, né, que já, já bem, já está sendo em andamento, já está. E como é que a gente incentiva o brasileiro a consumir mais hortaliças? É difícil? É difícil e é fácil. É mudança de comportamento? Olha só, é, é, se você for olhar as razões pelas quais as pessoas não têm alimentação saudável, você tem N razões, qualquer nutricionista, antropólogo vai poder discutir isso melhor do que eu. Você tem razões culturais, você tem razões econômicas, a pessoa não tem dinheiro para comprar, tem problemas de abastecimento, o alimento não chega até onde a pessoa está, você tem razões culturais, quer dizer, você tem diferenças muito grandes de uma região para outra do país, né, tem regiões que têm um consumo maior, tem regiões que têm um consumo menor. É, a Embrapa, nesse trabalho que a gente fez, ela se preocupou com uma coisa bem particular. Então, nós não estamos ignorando que existem diversos fatores que vão influenciar se a pessoa vai comer ou não hortaliça. Mas nós escolhemos alguns pontos que estão dentro da nossa área de atuação. De onde é que surgiu a ideia de se montar esse site? Para estimular as pessoas a conhecerem, a consumir as hortaliças, né? De onde é que surgiu essa ideia? Dessa percepção que algumas pessoas não gostam de hortaliça porque não conhecem. Aquele cara que fala que hortaliça é comida de coelho, que é comida de boi, que é mato. Porque a hortaliça, ela é diferente da fruta. Se você pega uma banana madura ou uma manga madura, você vai descascou, está pronta para consumir. Com hortaliça não é bem assim, você tem que saber preparar, tem que saber temperar, tem que comprar. Tem que saber comprar, porque às vezes você compra. Vou dar dois exemplos clássicos em relação ao comprar. A pessoa não conhece bem berinjela. Então, ela compra uma berinjela já passada, que foi colhida mais velha, o que já está há muito tempo no mercado. Ela chega em casa, prepara que a berinjela está amarga. Aí ela fala, eu não gosto de berinjela porque a berinjela é amarga. Bem, na verdade, ela não reconheceu o ponto certo que a berinjela tem que ser colhida para ela ser saborosa. Outro exemplo clássico, brócoli. A pessoa compra o brócoli, chega em casa, coloca numa panela com bastante água e deixa cozinhando, cozinhando, cozinhando com a panela tampada. Na hora que ela for comer, tem um cheiro de enxofre, aquele brócoli está com uma textura bastante desagradável. Ela fala assim, eu não gosto de brócoli porque brócoli é ruim. Então, o grupo que montou o projeto considera que algumas pessoas não gostam de hortaliça porque elas não sabem comprar, não sabem conservar e não sabem preparar. Claro que sempre vai ter uma hortaliça particular que você pode nunca gostar. Então, você não gosta de beterraba e de qualquer maneira que a beterraba vier, ela não vai te satisfazer. Mas eu acho que muitas vezes é uma maneira de preparar. Bom, e o que o site traz nesse sentido? O que o site traz para o visitante, para a pessoa que for acessar? Tá. O principal, então, são as 50 hortaliças, como comprar, como conservar e consumir. Então, nós estamos imaginando essa situação. Você quer ter uma alimentação mais saudável, quer consumir mais hortaliça e você vai chegar no mercado e vai saber reconhecer. Porque também existe uma outra situação. Imagina que você vem de uma região do Brasil que não produz machixe. Quando eu vim morar em Brasília, eu nunca tinha visto falar de machixe. Então, se eu chego no mercado e eu vejo machixe lá, eu não vou comprar porque eu não sei nem o que eu faço com aquilo. Então, nós temos a seguinte situação. Tem a informação como comprar, você vai chegar no mercado e ele vai te dar dicas de como você reconhecer visualmente que o produto está bom para consumo. Que cor que ele tem que estar, que tamanho, quais defeitos são importantes, quais defeitos não são importantes. E isso é importante não só para as pessoas consumirem hortaliça, mas para contribuir para reduzir um problema gravíssimo no Brasil. Que é a quantidade de produto que se joga fora, porque ele é muito manipulado no mercado. Isso é desperdício, é dinheiro jogado fora, né? É dinheiro jogado fora, encarece o preço do produto. Então, é você conseguir escolher com o olho. Não precisar quebrar a ponta do quiabo para ver se ele está bom. Não precisar amassar o tomate para ver se ele está. Então, ele começa por aí. Então, você vai conseguir identificar. Depois, ele traz informação para as mesmas 50 hortaliças de como conservar. Chegou com o produto em casa. Qual produto deve ser colocado na geladeira e qual produto deve ser conservado fora da geladeira? Porque a geladeira não é boa para todo mundo. Se você vai colocar na geladeira, como é que esse produto deve ser acondicionado? Eu lavo antes ou lavo depois? Ah, interessante. Vamos dar um exemplo, então. Por exemplo, morango. Morango eu vou lavar imediatamente antes de consumir. Porque se eu chegar em casa com moranguinho, lavar e guardar na geladeira, ele é um produto muito sensível. É praticamente impossível lavar sem estragar um pouquinho. Aí ele vai deteriorar mais rápido. Agora, se eu chego com alface, eu posso lavar o alface antes, escorrer o excesso de água e guardar na geladeira. Uvas? Uvas, o melhor é você lavar antes de consumir justamente para o mesmo problema do morango, né? Porque é um produto muito sensível. Ou você pode só enxaguar em água para tirar o excesso, guardar e sanitizar na hora de consumir. Como que você sanitiza produtos que vão ser consumidos cruz, né? E quais produtos podem ser congelados e como deve ser feito congelamento? Porque imagina famílias pequenas principalmente. Por exemplo, você compra um melão para uma família de uma ou duas pessoas... Vai perder, né? Vai perder. Mas vai perder se você não souber como acondicionar. Você pode pegar metade, cortar, congelar e depois fazer suco com aquilo, sem nenhuma perda de qualidade. E para congelar, tem produtos que você pode simplesmente cortar e colocar no congelador. Tem outros que você tem que fazer o branqueamento, que é colocar na água quente, na água fria. Então, todos esses detalhes estão explicados para cada uma. Isso vale para quem sabe cozinhar, para quem não sabe, para quem gosta de hortaliça, para quem não gosta? Isso, para os chefes e para os não-chefes. Bom, disso que você falou. E eu consumi, aí vem o... Desculpa, mas vem o consumir que você falou de chefe, eu me lembrei. Então, o como consumir são as receitas, mas não é só receita. É como que você pode usar o produto. Então, assim, batata não serve só para fazer batata frita. Serve para fazer purê, batata cozida, sopa. Então, às vezes a pessoa não gosta de beterraba na salada, mas ela gosta de beterraba cozida e assim sucessivamente. Pode até fazer um suco também, né? Exatamente. Bom, disso que você falou, de comprar, de conservar e de consumir, o que é mais importante? É o saber fazer mesmo? São os três. Os três. Os três, porque não existe receita boa sem ingrediente bom. E as receitas são receitas bem simples, né? Para acabar com essa mistificação de que você tem que ser um chefe de cozinha para ir para a cozinha. As hortaliças, elas combinam com qualquer tipo de refeição? Combina. Você pode consumir uma hortaliça no café da manhã, por exemplo? É só que você está com cara de que não está acreditando. Então, eu queria que você exemplificasse, né? A gente tem uma sessão no site que chama Hortaliça em todas as refeições, em que a gente dá dicas. Sim, no café da manhã você pode ter geleia de tomate, pode ter suco de beterraba com cenoura, pode ter bolo de cará, bolo de beterraba. Então, você pode ter hortaliça para o almoço, para o jantar, para o lanche, porque você pode fazer uma torta, uma pizza de abobrinha. Você pode ter hortaliça, está fazendo calor, você prepara uma salada, está fazendo frio, você prepara uma sopa. Então, sim, o universo é imenso. O Brasil tem uma tradição menor, mas se você vai, por exemplo, em países europeus, você fica fascinado com a maneira, a diversidade de pratos que eles usam hortaliças. E como é que a gente traz isso aqui para o Brasil? É muito difícil? Não, tem regiões do Brasil que já usam muita hortaliça nas refeições, as pessoas estão mais acostumadas. Nós selecionamos, dentro desse quadro, Hortaliça em todas as refeições, soluções bem simples para aquela pessoa, família moderna, que mora na cidade. Uma hora de trânsito para chegar ao trabalho, oito horas de trabalho, uma hora de trânsito para chegar em casa, menino para fazer tarefa. Então, no site você encontra dicas de como usar hortaliça, por exemplo, no arroz, no macarrão, no suco, na torta, mas bem receitas muito simples, com ingredientes que você encontra em qualquer mercado e de maneira bem, nos pratos que a gente já costuma, na farofa. Como é que está o trabalho de divulgação do site? Eu imagino que é importante, por exemplo, para as escolas trabalharem com esse assunto, com as crianças. Como é que está esse trabalho de divulgação? Nós estamos fazendo um esforço bem grande para que essa informação chegue, por exemplo, às pessoas que trabalham na saúde pública e nas escolas. Nos contatos que nós tivemos com pessoas que trabalham nutricionistas do programa da merenda escolar, ou que trabalham em iniciativas do governo com hortas comunitárias, hospitais públicos, O material nosso vem muito de encontro ao que eles precisam, né? Esse nutricionista, geralmente, ele tem uma formação em dieta, em elaboração de cardápio e, às vezes, uma dificuldade na hora de escolher o produto. Então, a gente tem feito um esforço para que essa informação chegue para esse grupo. Como agora você tem o material no site, fica fácil, ele pode ser acessado em qualquer lugar do país. Bom, e além do site, vocês também têm um livro, né? Que pode ser adquirido com todas essas receitas e dicas, não é isso? É, sim. Nós temos um livro que foi o que deu origem ao projeto, né? E esse livro traz as 50 hortaliças, como comprar, conservar e consumir. Está disponível para venda na livraria da Embrapa. E, além disso, esse material das 50 hortaliças, ele também está disponível no formato de cartilha. Uma empresa pública ou privada, por exemplo, uma rede varejista, que tem interesse em divulgar o tomate ou machixe. Então, ela reproduz o material e disponibiliza na loja. Ou associação de produtores de alho de um determinado município. Ela quer promover, a Embrapa disponibiliza gratuitamente esse material para reprodução. Vamos só reforçar o site, né? Tá. O site, ele pode ser, você pode ir direto para a página da Embrapa Hortaliças, www.cnph.embrapa.br. E rolando a página para baixo, você tem o link para o Hortaliças na web. Bom, vamos só para a gente encerrar, vamos, qual seria a mensagem, né, para quem está assistindo a gente agora? Consumir hortaliças é bom para a saúde, é fácil de preparar, qual é a dica? É, hortaliça não é só salada. Eu faço um convite, as pessoas que ainda acham que hortaliça não é gostoso é visitar o site. A alimentação saudável não é ruim, hortaliça não é comida de coelho. É uma questão mesmo de você conhecer o produto e saber preparar. Tá certo, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima. Outras informações na página da Embrapa Hortaliças. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho